Tornamento seco fez brotar um desespero Sufocado dentro de uma embarcação Um milionário humilhado pelo seu próprio dinheiro Tesoureiro de uma grande ilusão Tornamento seco fez brotar um desespero Sufocado dentro de uma embarcação Um milionário humilhado pelo seu próprio dinheiro Tesoureiro de uma grande ilusão Straight out of Russia My veins pump vodka Whip it till it hardened Then it turned tanya The schools in my noggin have gone Willy Wonka Just went skydiving off the coast of Sri Lanka Free fall haters dig a ditch She just want my caviar, I'm the king fish Heart so cold, heart to show affection The devil in this liquor, I just seen this reflection Gotta sit down, then word to Ovechkin Skate on thin ice, but I count my blessings The hunger of a peasant, but my roots is royal And I go OC like a spoon in foil Why the troops still in Iraq? Is it really nukes or more like oil? Ask yourself that For world peace, I wish a star crazy So you can hop a AK before you hit the bar Donamento seco fez brotar um desespero Sufocado dentro de uma embarcação Um milionário humilhado pelo seu próprio dinheiro Tesoureiro de uma grande ilusão Donamento seco fez brotar um desespero Sufocado dentro de uma embarcação Um milionário humilhado pelo seu próprio dinheiro Tesoureiro de uma grande ilusão Know where I'm going, but can't forget my past The fuse has been lit, now watch it turn ash We all out about the doomsday, the gang Ballin' out like Uday Hussein Gold chain hang, got a little taste of fame But now the heart part is just tryna stay sane Pocket rocket thing, cause jealousy breed hate And I'm paranoid, like my weed amphetamine laser My brother Rupert Reese, got them Kush cupcakes Read the dictionary, look up great Then go to the letter F, look up fake Maybe that's why Dave Blaze got took up state But Lord knows that I grew out the BS Now my future look VVS Try to kill my soul, that's like tryna shoot a zombie Illuminati G-Hop mixed with a Lil' Gandhi Donamento seco fez brotar um desespero Sufocado dentro de uma embarcação Um milionário humilhado pelo seu próprio dinheiro Tesoureiro de uma grande ilusão Donamento seco fez brotar um desespero Sufocado dentro de uma embarcação Um milionário humilhado pelo seu próprio dinheiro Tesoureiro besoureiro de uma grande ilusão E aí